Ela acabou sofrendo uma descarga elétrica e acabou não resistindo e veio a óbito, veio a perder a sua vida. Esta notícia deste falecimento terrível acabou de ser anunciada nestas últimas horas, deixando pessoal seus familiares devastados com essa terrível informação. Eu já trago todos os detalhes desta morte pessoal terrível que acabou deixando a todos entristecidos e abalados. Também chega agora uma informação que acaba afetando diretamente o cantor de sucesso Belo. Chega agora esta informação, esta notícia às pressas, que acaba de ser anunciada e acaba de ser confirmada, pessoal, envolvendo o famoso cantor. Além disso, uma informação acaba de ser divulgada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, na qual afeta diretamente a nossa querida atriz Glória Pires. Esta informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha a perder nada, para que você não venha a perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser anunciada e afeta diretamente o cantor de sucesso Belo. Isso porque chegou, pessoal, uma informação que foi divulgada em uma matéria publicada pelo site Observatório dos Famosos, de que Belo, cantor, pessoal de sucesso nessa sexta, no dia 19 de janeiro, acabou comentando através da aba Stories em seu Instagram sobre o seu real estado de saúde, depois que acabou contraindo a Covid-19. Isso porque o artista acabou listando o pessoal que estava previsto para sua agenda neste fim de semana e lamentou bastante. Ele acabou contando tudo o que estava para ele se apresentar. E ele disse o seguinte, Imagine um fim de semana dos sonhos. Baile da Santinha em Salvador, Maçaió, Verão em Maçaió, ensaios da Anitta no Rio. Agora pense num coração que estava cheio de alegria por estar presente nesses três incríveis eventos no país. E, de repente, às vezes, a gente precisa enfrentar as más peças que o destino nos prega. Acabou dizendo ele em um forte desabafo. O pagodeiro de sucesso, pessoal, ainda acabou dando mais detalhes sobre essa terrível enfermidade, sobre essa terrível doença que acabou atingindo a sua vida. Ele acabou dizendo o seguinte, Voltei de São Paulo na madrugada de quarta para quinta, descansei um pouco e acordei, não me sentindo tão bem. Responsável com todos nós precisamos ser. Fui fazer exames, fui diagnosticado com Covid. Estou bem, gente, com sintomas que logo passarão, tenho certeza. Disparou o famoso. Vale destacar que após essa notícia acabar vindo à tona, muitos familiares e fãs de Belo acabaram, pessoal, de certa maneira, dando força ao artista ao dizer que ele vai se recuperar. E logo, logo, pessoal, ele estará de volta fazendo suas apresentações, cantando, pessoal, como ele sempre acabou fazendo em toda a sua vida de artista. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora, já vamos para a próxima notícia deste vídeo que acabou de ser anunciada. Chega agora uma informação, chega agora uma notícia que afeta e envolve a nossa querida Glória Pires. Isso porque, pessoal, as informações que foram obtidas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, a famosa está dando adeus à Rede Globo de Televisão. Isso porque a famosa artista acabou optando, pessoal, por simplesmente não renovar o seu contrato com exclusividade com a emissora carioca, depois, pessoal, que chegou ao fim Terra e Paixão. Após explorar novos caminhos profissionais, pessoal, ela acabou decidindo tomar essa decisão. No entanto, outro detalhe pesou na sua decisão. A relação entre as duas partes já não era das melhores, segundo acabou informando o jornalista Léo Dias. A emissora acabou escalando Regina Cazé para o papel de Zoe, pessoal, em Todas as Flores, no ano de 2022, depois que já tinha até escolhido a intérprete de Irene. Esta decisão da empresa em contrariar uma escolha pessoal de João Emanuel Carneiro, autor da trama do Globoplay, acabou não agradando Glória Pires. Revoltada e bastante triste por ter sido trocada, Glória resolveu ser livre profissionalmente. Vale ressaltar também que a estrela de Terra e Paixão soube pela imprensa que tinha sido colocada de escanteio, de lado de fora, pela novela, e pela empresa da família Marinho. Assim que ficou por dentro desta situação, a atriz, pessoal, acabou, ficou sabendo dessa situação, o Alcir Carrasco acabou escalando a famosa para um dos principais papéis da atual novela das nove, que, por sinal, foi um grande sucesso. Os dois já tinham trabalhado na novela O Outro Lado do Paraíso, lá do ano de 2017. Glória Pires, pessoal, não tem um projeto confirmado já para esses próximos meses. Sem o contrato, com a exclusividade, a atriz poderá assinar com outras emissoras e também para fazer streams. Para imediato, a esposa de Orlando Moraes quer simplesmente tirar longas férias para que possa aproveitar mais a sua família. A novela é bastante cansativa e, por esse motivo, a famosa quer tomou essa decisão de simplesmente se afastar um pouco das telinhas e acabar curtindo mais a sua vida, já que a vida não é só trabalho. Mas e você, pessoal? Qual é a sua opinião? O que você pensa da famosa atriz de sucesso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora, já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma informação. Chega agora uma notícia às pressas de uma perda de uma morte que, infelizmente, foi anunciada e confirmada. Isso porque as informações que foram obtidas pelo site de notícias Assis Ramalho veio a perder a sua vida ela que tinha 37 anos de idade. Veio a falecer depois de sofrer uma descarga elétrica. A usar, pessoal, uma máquina de lavar. Tudo isso teria acontecido nesta sexta-feira, 19 de janeiro na cidade de Capoeiras, a creste do Pernambuco. O site de notícias G1 acabou confirmando que ela, infelizmente, acabou sendo encontrada já sem vida pela equipe da polícia militar na residência onde morava. populares disseram que a polícia teve contato com fios elétricos resultando em uma descarga elétrica que foi simplesmente fatal. Eliane Quitéria dos Santos infelizmente acabou nos deixando. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos.